Eu podia ter nascido com a autora do Nonato Buquerque, não é? Ficava mais fácil ajustar o microfone. Pronto, acho que não vai dar certo agora. Caros amigos, muito boa tarde a todos. Quero expressar a minha alegria de poder estar em Fortaleza novamente. Depois de 17 anos morando em Brasília, o filho ingrato retorna à terra natal, pelo menos para estar junto da família, estar com meus pais e tantos amigos que nós cultivamos aqui no Movimento Espírita, a quem devemos muito. Foi acolhido pela primeira vez na Federação Espírita do Estado do Ceará, sofrendo de uma obsessão espiritual grave e foi muito bem recebido, com muito carinho e atenção, pelo nosso saudoso, bem-vindo a Costa Mello, grande trabalhador aqui do movimento, que foi presidente, vice-presidente, e ele já na cadeira de rodas. Vitimado pela LER, lesão, aquela doença terrível, e ele mesmo assim trabalhando, atendendo a todos que chegavam naquele recinto. Fica difícil falar depois de tantos amigos queridos? Não, fica mais fácil, porque eles já fizeram a parte mais difícil e vou apenas dar algum pequeno complemento, trazer à luz alguns outros temas que não foram abordados e agradecer também ao que me antecedeu, nosso querido Tarsísio Lima, a quem o movimento espírita, a arte espírita, devem tanto. Todos nós aqui sabemos das inúmeras obras, o trabalho junto ao Grupo AME também. Obrigado, viu, Tarsísio, por tudo que você tem feito. Só vou dizer que aquela música que você diz que não sabe a autoria, então ninguém reclamou, eu acho que realmente é coisa dos céus, viu? Você estava muito bem inspirado, meu amigo, que Deus o abençoe. Muito bem, então já tivemos aí tantas palestras, Niltinho, Lucianinho, a Carla Karenina, a Natália também, o nosso professor Corrêa, e na tarde de hoje também o Nonato, além do Andardo Lima, que falou depois do Lucianinho no primeiro dia. Eu estava com familiares aqui em Fortaleza, passando alguns dias, e eu tive que dar atenção a eles, não pude estar aqui ontem, mas hoje à tarde eu estava acompanhando, mas eu assisti todas as palestras pela internet, parabenizar os amigos que estão transmitindo, o trabalho está excelente, a qualidade, o material. Agradecer ao Rodrigo ali no computador, que está nos ajudando também. Já mudou ali os nossos slides. Eu vou ter só que acompanhar aqui um pouquinho, mas dá certo. Bom, o tema que nos foi sugerido é falar sobre os perigos da mediunidade, ou sobre a mediunidade e os seus perigos. E esse tema foi abordado por Kardec? Foi sim. A gente, então, vai ter esse pequeno roteiro. No livro dos Médiuns, no capítulo 18, nós temos como título dos perigos e inconvenientes na mediunidade. Vou fazer só um registro aqui também, o nosso querido Tarsísio, com a sua sensibilidade. Diz que o nosso querido doutor Cajazeiras, Francisco Cajazeiras, a quem devemos muito também, está acompanhando o evento. Ele foi um grande divulgador. Na época que eu participava da equipe de divulgação do Grupo Espírita Paulo Estevam, o doutor Cajazeiras nunca se negou a ir em todos os veículos de comunicação, nas rádios, jornais, para falar da doutrina espírita, anunciando os eventos que aconteceriam aqui na cidade. E, sem dúvida alguma, participação em todo o Brasil, deixando um legado de amor, de trabalho e de ensinos para todos nós. E, então, temos esse capítulo do livro dos Médiuns, e não iremos nos deter somente nele. Nós iremos falar de outros perigos, mas perigos provocados pelas casas espíritas. As casas espíritas, sim, as casas espíritas mal orientadas. Perigos provocados pelos espíritos. O que os espíritos podem oferecer perigo? Também temos os perigos provocados pelos médiuns. Como no livro Boa Nova, o Espírito Nuberto de Campos, por Chico Xavier, vai trazer aquele belíssimo capítulo da negação de Pedro. Quando Jesus ensina a Simão que os homens, na verdade, são mais frágeis do que perversos. Nós somos muito frágeis ainda, meus amigos. E quais são os maiores amigos da doutrina espírita? Vocês já sabem? Kardec falou sobre eles também. A gente vai ver aqui. E concluir com advertências, esperanças e recompensas. Por que não? A gente tem falado muito pouco das recompensas, do galardão, dos tesouros que nos aguardam no mundo espiritual. Precisamos falar sobre isso também. Alguns livros recomendados, além de todas as obras aqui já citadas, vocês podem consultar. Aqui são os livros básicos. O livro dos médios de Allan Kardec, bem como toda a codificação, nos domínios e o Mecanismo da Mediunidade, ambos de André Luiz por Chico Xavier. E tem um livro também pouco conhecido, do que é desobsessão, também pela psicografia dele. O livro Seara dos Médiuns, que dá um puxão de orelha da gente muito bom. A gente precisa de puxão de orelhas, mais do que bajulação. Qualidade na Prática Mediúnica, do Projeto Menor Filomeno de Miranda, e tantos outros, além das próprias apostilas da Federação Espírita Brasileira, que fazem ali uma coletânea de várias obras espíritas importantes para nós. Bom, no capítulo 18, do Livro dos Médiuns, ele vai tratar da mediunidade em crianças e também em pessoas com transtornos mentais graves. Então Kardec vai recomendar que, no caso de crianças médiuns, como é perfeitamente natural acontecer, que os pais devem tratar aquilo com naturalidade. É muito comum que as crianças tenham amigos invisíveis, invisíveis. Já perceberam isso? Muitas pessoas lembram e, às vezes, não se recordam porque ainda eram muito pequeninos. A minha esposa não recordava. Mas a minha cunhada disse, não, você tinha, assim, uma amigazinha invisível que ninguém enxergava, todo mundo ficava morrendo de medo da história. E os psicólogos percebem que isso é tão natural que dizem, não, isso é da elaboração da fantasia das crianças, porque é muito comum. Porque ainda o espírito está em processo de reencarnação, quando ele vai se completar por volta de sete anos, estima Emmanuel, no livro Consolador, e aí nós sabemos, então, que é natural também que crianças tragam a faculdade mediúnica. Apenas não se deve estimular. É a orientação de Kardec no livro dos médiuns. Então, tratar com naturalidade. E vamos perceber que jovenzinhos trabalharam com o codificador, trazendo obras de peso, inclusive, da própria codificação. O Marcel Mariano, expostor e médium querido, dizem que ele entrou no centro espírita muito jovem, e, com cerca de apenas 16 anos, como os trabalhadores viram que ele já tinha lido muito mais obras e era muito mais dedicado do que médiums que estavam lá há 50 anos, o convidaram para trabalhar na reunião mediúnica. E ele cumpriu esse trabalho, como faz até hoje, junto agora à Mansão do Caminho, lá com o nosso querido Divaldo. Pessoas com transtornos mentais graves, então, os espíritos recomendam que não participem das reuniões mediúnicas. Até porque, vocês sabem, na época de Kardec, o espiritismo era muito atacado. Inclusive, houve... Inclusive, quem dissesse que o espiritismo era uma fábrica de loucos, que as pessoas ficavam loucas. Houve pessoas contratadas que receberam 100 francos para dizer que enlouqueceram depois de entrar no espiritismo. Esqueci da nossa intérprete de Libras. Muito obrigado, viu, querida? Eu não esqueci do seu nome também. Isabela e Rebeca. Pronto. É muito cansativo e elas têm que se revezar. Muito obrigado pelo seu trabalho e vocês. E o contexto atual? Então, vemos... Aí, eu esqueço que o slide lá não é o mesmo daqui. Atividades mediúnicas mais comuns nas casas espíritas hoje em dia não são as mesmas da época de Kardec, quando ele estava organizando, sistematizando a doutrina espírita. Então, precisava ser muito cauteloso, muito rigoroso, o que é correto. E a gente sente falta de pesquisas no movimento espírita. Precisamos, sim, estimular a pesquisa, o estudo científico, para garantir, inclusive, a autenticidade dos fenômenos. Então, nós temos o que acontecendo mais? Desenvolvimento e educação da mediunidade. Então, a mediunidade se desenvolve, viu, pessoal? Você pode desenvolver, sim, com esforço, com dedicação. Claro que você tem que ter a predisposição orgânica, como nos diz a doutrina espírita. É a atividade de doação de fluidos, auxílio aos espíritos sofredores e reuniões de desobsessão, de evangelização daqueles nossos irmãos menos felizes. E, assim, é um trabalho mais tranquilo. Então, nós precisamos ter consciência disso. Esse é o contexto atual. Esse é o grosso, né? A maioria do trabalho é feita dessa maneira. E quais são os perigos, então, provocados pelas casas espíritas? Primeiro, a divinização de médiuns ou de espíritos. A gente vai ver aqui com mais detalhes. O desconhecimento da missão do espiritismo, também. As pessoas não sabem qual é a missão do espiritismo. A falta de estudo sério e permanente. Nós sabemos que devemos, sim, buscar sempre o estudo permanente, continuado. Como dizia Kardec no projeto 1868, do livro Obras Póstumas, a importância de preservar a unidade da doutrina espírita, através de um estudo sério, continuado, da doutrina espírita. A espetacularização, ou seja, com a valorização excessiva dos fenômenos. Nada contra os fenômenos, pessoal. A gente também tem que ter essa lucidez. O próprio Cristo, o médium de Deus, como dizia Allan Kardec, e também Eurípides Bassanufo dizia, Ele utilizou-se do fenômeno, sim, em diversas oportunidades, como vimos aqui, com o professor Corrêa também nos narrando, a mediunidade extraordinária de Jesus. O seu, a sua paranormalidade, porque ele tinha faculdades também anímicas, poderosas, que dependem da gente, não dependem de espíritos para acontecerem. Mas era para chamar a atenção para a sua mensagem. Porque era necessário que as pessoas cressem que ele era o Messias, como estava tantas vezes anunciado nas escrituras, e eles não o reconheceram como deveriam. Então ele precisava chamar a atenção, fazer fenômenos extraordinários, e ainda assim, quantos em sua época não aceitaram? Mas nós podemos, sim, ter vários, e devemos também prestigiar os fenômenos, mas sem a espetacularização. A mediunidade não se presta para os palcos, para as exibições, como aconteceu no passado. E quantas vezes ali eram práticas de prestigiação, 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 de falsidade, de fenômenos, de mágica, na verdade, de ilusionistas, e ela foi desacreditada, inclusive, por isso também. E retorno financeiro, eram cobradas pelas práticas mediúnicas. E Kardec vai dizer, olha, se nós somos charlatães, estamos diante de uma nova classe deles, porque não ganhamos nada pelo que fazemos. Pelo contrário, recebemos ainda hoje algumas pedradas, pedras pequenininhas, é verdade, mas aqui e acolá elas chegam, não é? A reunião mediúnica pública, há exceções. Ora, nós sabemos também que as próprias reuniões de cartas consoladoras do nosso Chico eram públicas, não é verdade? Mas sabemos que existe a influência do meio também. Se há ali no público pessoas com maus pensamentos, duvidando, questionando, criam um certo embaraço para a atividade dos bons espíritos. Então, quanto mais homogêneo é o grupo, melhor o resultado, nos diz o codificador. Mas era necessário, como disse o Niltinho, que é necessário que ele psicografie em público, por quê? Para que não digam que ele está fazendo as escondidas, ou até realizando fraudes, como existem hoje, inclusive, médiuns conhecidos. Médiuns, entre aspas. Que foram acusados, inclusive, por nós, os espíritas, os acusamos. Teve uma até que foi matéria de um programa de grande audiência da principal televisão brasileira. Processo criminal em andamento, inclusive. Ele capta as informações da internet, há bancos de dados muito poderosos, sobretudo hoje em dia, além das redes sociais. Posta lá no Facebook, ó, de etal, eu vou estar em Fortaleza. Aí uma senhora, ah, escreve lá, ah, eu vou estar lá, vou dar um jeitinho de estar lá. Aí ele vai na rede social dela, descobre quem é o filho dela, porque ela postou, colocou lá florzinha, colocou mensagem de luto, e aí descobre, inclusive, ainda tem o perfil, muitas vezes, do morto. E ele vai lá e comemora a fotográfica, registra tudo aquilo. E aí, na reunião, traz lá, traz, inclusive, número de CPF, de telefone, endereços, e às vezes o endereço está desatualizado. Por quê? Porque ele pegou na internet de uma fonte que estava desatualizada. Lamentável, meus amigos. Então, tomar muito cuidado com os médiuns de redes sociais, não é? Então, reuniões públicas, há exceções? Ah, sim, mas, em regra, qual é a orientação que nós encontramos lá no Opúsculo, orientação ao centro espírita da Federação Espírita Brasileira, que as reuniões mediúnicas, sobretudo aquelas de desobsessão, que são a grande maioria, que elas sejam privativas. Que, inclusive, a pessoa, o assistido, a pessoa que é obsedada, que está ali sendo auxiliada, ela não participe. Porque o espírito pode vociferar contra ela, gerando sentimentos de culpas, processos muito graves, que vão prejudicar a sua recuperação. Então, é melhor que ela não saiba de nada, a não ser que os espíritos dizem, nós queremos que ela participe. às vezes, às vezes, eles fazem isso. Ou então, que seja importante ele ter alguma informação. Olha, meu irmão, vá trabalhar com gestantes carentes, vá trabalhar com crianças, dependendo do tipo de trabalho, uma associação com a nossa equívica no passado. Então, é importante a gente ter essa consciência. mas, por exemplo, vejam que já houve reuniões em que o assistido era Divaldo Franco, pelo médium Chico Xavier. E Divaldo estava presente, porque ele já tinha esclarecimento, já tinha conhecimento, e merecia realmente, ali certamente, um puxão de orelha. Todos nós merecemos, não é? E ele poder conversar com aquele irmão equivocado do mais além. Então, a divinização de médios ou de espíritos, aliás, eu já falei isso aqui, desobsessão com a presença do assistido, também comentamos agora, a profusão de livros questionáveis, fadiga dos médios, nós vamos ver também, está lá no livro dos médios, o isolamento do movimento espírita, então, muitas vezes, a casa espírita ou a própria pessoa se isola quando deveria fazer parte dos eventos, das reuniões junto à federação, a federativa local, porque algumas não têm nome de federação, chama-se União, Espírita Mineira, por exemplo. Então, a gente tem, é importante que as casas tenham essa troca de experiência, troca de expositores, de trabalhadores para colaborar uns com os outros, uns com as outras. A falta de avaliação e de ajustes na atividade mediúnica, lembra o que o Nietzsche comentou? Então, terminou a reunião mediúnica, ali o facilitador, o dirigente daquele grupo deve chamar as pessoas, sobretudo, em particular, como Jesus recomenda, chama teu irmão em particular. Se ele não te ouvir, chama algumas testemunhas, chama a diretoria, chama a coordenação para falar com ele. Se ele não te ouvir ainda, trata-o como um publicano, trata-o como uma pessoa que era considerada impura pelos judeus. então a importância da gente fazer avaliação também. E a divinização dos médiuns. Então Kardec, logo no início, ele descobriu algo que lhe preservou de muitos problemas, é que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, e acrescentaríamos hoje, e das mulheres, que já viveram na Terra. Então tem espíritos que sabem menos do que nós sobre o mundo espiritual, tem espíritos que sabem tanto quanto nós, e há sim os espíritos superiores a quem buscamos conectar, e ainda estamos tão longe deles. Então precisamos ter essa consciência. Então, outra coisa importante, mediunidade não significa santidade. Podemos ser médiuns, porque ela é, essa faculdade é distribuída a todos os homens, independentemente da sua moral. Assim como há criminosos extremamente inteligentes, há médiuns extremamente equivocados. E a gente também costuma divinizar os médiuns. Não, meus amigos. Basta ler o que diz o livro Ceará dos Médiuns sobre quem são esses nossos companheiros. na sua generalidade, na sua maioria, não são todos. Há alguns que vêm em missão. E com a missão do Espiritismo, lá no livro dos Médiuns nós temos um itemzinho chamado as mistificações, que é quando o médium é autêntico mesmo, ele não é fraudador, mas o espírito está nos enganando. Então, Kardec vai perguntar no item 303. As mistificações constituem dos escolhos um dos obstáculos mais desagradáveis do Espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Resposta. Parece-me que podeis achar a resposta em tudo que quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não perdides ao Espiritismo, senão que ele vos possa dar. Seu fim, ou seja, seu objetivo, sua missão, é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastais desses objetivos, jamais sereis enganados. Então, qual é a missão do Espiritismo? Melhoramento moral da humanidade. No livro O que é o Espiritismo também fala do melhoramento intelectual também, mas é sobretudo moral, que é o que a gente mais está precisando. Os Espíritos não vêm nos instruir e guiar no caminho do bem e não nos das honras e das riquezas, nem vêm para atender as vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes expedissem nada de fútil ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente, nenhuma superioridade encontrariam jamais os Espíritos enganadores. Do onde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. Vou avançar aqui por conta do tempo. Então, há finalidades secundárias ou até algumas finalidades falsas, que não são a finalidade do Espiritismo. Por exemplo, o Espiritismo não vem para nos oferecer soluções mágicas, resolver problemas terrenos. Não. Eles vão nos inspirar. É claro que está uma mensagem belíssima, viu, Tito? Lá no livro dos médiuns, aliás, no livro Obras Póstumas, perdão, quando Kardec está conversando com o Espírito Verdade na casa dos pais de uma das médiuns que foi utilizada, vejam que Kardec nem costumava utilizar citar o nome dos médiuns nas obras para preservá-los muitas vezes. E ele está conversando com o Espírito Verdade antes de começar, antes de publicar o livro dos Espíritos, foi em 1856 a mensagem, e ele vai dizer assim, olha, eu sei que vocês vão me ajudar e eu compreendo que haverá uma ajuda até certo ponto de vista, mas do ponto de vista material, os Espíritos também poderão me auxiliar, porque ele contava com muito poucos recursos. E o Espírito Verdade vai lhe dizer, não te ajudar a viver seria não te amar. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então eles vão nos esperar. Vai existir a providência divina, mas não é essa proposta que a gente vai lá resolver os nossos problemas, lá como a irmã fulana, que vocês aqui adivinharam o nome aqui que traz a pessoa amada. Às vezes, não é bom trazer. é bom trazer, não vamos separar não, pessoal. Curas, podem acontecer? Podem, mas se a cura acontecesse só no movimento espírita, Deus seria injusto. Então acontece entre os nossos irmãos católicos, protestantes, budistas, ateus. Chico dizia no Pinga-Fogo, em 1971, que muitas vezes durante o sono físico somos operados, sofremos cirurgias espirituais, sem que nem nos demos conta, para que a nossa reencarnação possa chegar a seu termo. Revelar o futuro, a comunicação de entes queridos, pode acontecer, pode, mas qual é a missão do espiritismo? Melhoramento moral da humanidade. Por isso que o Niltinho falou que o principal objetivo da reunião mediúnica, como diz Allan Kardec, é o de instrução. É para nós aprendermos, para nós nos aperfeiçoarmos. mas pode acontecer, sim, mas são raros os médiums que conseguem fazer essas cartas consoladoras. Raros. Como Chico Xavier, eu não conheci nenhum ainda. Aliás, Chico realmente era excepcional. Revelar o futuro ou o passado, também não se prestam para isso, mas excepcionalmente podem fazê-lo. Quando eu era ateu, fui ateu durante 12 anos, uma carta amante me revelou coisas extraordinárias. Eu fiquei aturdido com aquilo. Eu disse, ou existe telepatia, o que não explicava, porque ela me falou muita coisa que eu não sabia. Coisas do futuro. Coisas do passado, tudo bem. Ou tem um espírito falando para essa mulher. Ela falou tantas coisas. Ela disse, você vai viajar muito, meu filho. E eu disse, mas vou viajar para onde? Nunca saí do Ceará. E, na verdade, depois surgiram tantos convites para viagens. Antes que vocês perguntem o nome dela, ela já faleceu, viu, pessoal? Muito jovem, ainda retornou ao mundo espiritual. Muito querida. E quando eu terminou a sessão, eu perguntei, e com a religião que é boa para mim, ela disse, espiritismo? Eita, cartomante abençoada, não é? O espiritismo não utiliza da cartomancia, da quiromancia, nada disso, pessoal, tá? Mas existem, sim, paranormais em todos os lugares, em todas as regiões. E, excepcionalmente, Deus pode utilizar de todos nós para auxiliar os mais necessitados. Eu ia tirar minha vida se eu não conhecesse a doutrina espírita. estava numa quebra financeira imensa. Perdemos todo o patrimônio material e nós tínhamos um patrimônio muito grande. Uma depressão imensa se abate sobre mim. E aquela mulher abriu meus olhos. Quando eu li as obras de Allan Kardec, todas as minhas inquietações, todas as minhas dúvidas estavam respondidas ali. e eu passei a ter um objetivo de vida, uma razão para viver. E tudo que eu fizesse era muito pouco ainda diante dos benefícios que eu recebo da doutrina. Temos que agradecer a Deus por esse tesouro, meus amigos. Descobrir invenções, entrando-nos no esforço próprio, não, Jesus nos ensinou a meritocracia a cada um segundo suas obras. Vamos nos esperar, nós não precisamos correr atrás, fazer a nossa parte, trazer riqueza ou facilidades também, não? Aliás, desculpe. Perdão, eu não estava passando os slides, não? Riqueza ou facilidades, está ali. Profusão de livros questionáveis também, a gente vai ver. Ah, não, mas a renda é para ajudar a caridade, pois é melhor fazer menos caridade, nos dias de Valdo e Raul Teixeira. Porque os fins não justificam os meios, meus amigos, eles disputam espaço com as obras consagradas. Às vezes, a gente chega em uma livraria e muitas vezes dentro de uma instituição espírita e as obras do codificador estão lá no fundo, empoeiradas. ou às vezes misturadas com literatura que são espiritualistas. Podem até ser úteis, ser interessantes, mas devem fazer, como a casa que eu frequentava em Brasília, como eu, Espírita de Brasília, colocam a placa lá, essa seção aqui é de livros espiritualistas. E aí separa aquilo que ainda está sendo estudado, analisado, ter esse cuidado. O próprio Chico e o Divaldo passaram três a quatro anos treinando, pessoal, a psicografia. E a gente vê companheiros que mal adentram uma instituição e já chegam com o livro psicografado debaixo do braço. Então, a necessidade da humildade, do treinamento, do esforço, da dedicação, do envolvimento, como nos disse a bela letra do nosso irmão Sartacias. O próprio Kardec tinha critérios extremamente rigorosos. Ele recebia centenas, milhares de artigos para publicação. O crivo do codificador era extremamente rígido. Muita cautela. Às vezes, até era mensagem de boânime, interessante, mas, olha, isso aqui não traz nenhuma revelação nova. Fadiga dos médiuns, então, sim, o exercício muito prologado de qualquer faculdade provoca fadiga, principalmente a de efeitos físicos, diz o livro dos médiuns. Mas, claro, que recupera-se com repouso, nada que a gente não resolva. E algumas dúvidas. Nós devemos colocar um obsedado na reunião mediúnica, já falamos sobre esse tema. Deixar um médium obsedado. Quem não está obsedado aqui ou ali, ou de vez em quando, ou quase sempre? Se dissesse, olha, só fica quem não tem obsessor, não fica ninguém, não é, tá, necessita. Então, então, é melhor que ele fique ali amparado pela casa. Mas o dirigente vai saber que aquelas comunicações, eu li de uma cautela a mais. Porque, o que que acontece com a fascinação? Diz o livro dos médiuns que na fascinação, que é quando o espírito, aparentemente, é muito inteligente, traz muitas coisas extraordinárias, muitas vezes, enxertias que não são doutrinárias, se aproxima do médium, então, ele fica estimulando o seu orgulho, e às vezes, o próprio grupo o põe a perder. E aí, quando ele é criticado, se melindra, olha o nosso melindro, fruto do orgulho, não é? E ele, então, se isola, quando, então, se torna presa fácil dos espíritos enganadores. Então, deixá-lo isolado é pior. Agora, o médium fascinado, a gente vai ali, ajustando, chamando em particular, conversando. É a minha opinião, tá? Uma opinião, isso aqui são opiniões pessoais. Técnicas e teorias novas devem ser utilizadas, incorporadas imediatamente à doutrina espírita? Não, a gente pode estudar, deve estudar, pesquisar novas técnicas, novas informações, mas não incorporar, dizer, isso aqui já é doutrina espírita. E sempre fazer a ressalva. Olha, pessoal, isso aqui não é do codificador, isso aqui é do espírito cheio. Então, a gente ter essa cautela de fazer a ressalva, não é? grávidas podem participar de reuniões mediúnicas, segundo essas duas obras citadas, elas devem evitar comunicações violentas. E quando não participar? Quando a gravidez tiver problemas, ou então gravidez de risco, e quando já tiver avançada pelo próprio desconforto, além de não ser recomendado a mulher dirigir com a gravidez avançada. Perigos provocados pelos médios. O principal problema nosso é o orgulho junto do egoísmo. então o orgulho gera o personalismo. E muitas vezes interesses cursos. Nós estamos querendo os holofotes, os aplausos, o dinheiro, as doações. Aqueles médios de redes sociais, às vezes eles dão, é tudo aqui é pra caridade. Mas as pessoas tão encantadas com a comunicação que atribui realmente do seu ente querido, lhe doam terrenos, doam muitos presentes. Quantos presentes Chico Xavier recebeu? E imediatamente ou no dia seguinte ele já os transferia inclusive pra instituições católicas, protestantes. Era querido por todos, porque não era, não por ser médium, mas por ser um homem bom, meus amigos. Amigo de todos. A fascinação, então nós sabemos que existem os falsos profetas da erraticidade do mundo espiritual, os espíritos que podem nos enganar. Erros de interpretação pela falta de estudo, a importância do estudo continuado, permanente, em grupo, não é só em casa que nós devemos estudar, é em grupo, com facilitador. Professor, doutor Canjazeiras, não é, Francisco Canjazeiras, professor também da Unifor, do curso de psicologia, quase que eu fiz uma cadeira com ele, eu não, deu tempo, eu fui transferido pra Brasília antes disso, ele então, quantas vezes realizou o curso de O Livro dos Espíritos e tantos outros, as pessoas encantadas com a experiência e o conhecimento do nosso professor, é importante beber do conhecimento desses irmãos mais experientes, as enxertias antidoutrinárias, como nós começamos, e ao mesmo tempo o excesso de temor do animismo, que acaba impedindo a gente de deixar fluir os canais mediúnicos adequadamente. Então, precisamos saber que, muitas vezes, vai ir com uma inspiração, a faculdade é muito simples, no começo tem muita coisa da gente, pouca coisa do espírito, mas se a gente não praticar, não estiver lá no grupo do estudo, de educação, de desenvolvimento da mediunidade, a gente não vai realmente verificar se é verdadeiro ou não. E mesmo que a gente não seja médium ostensivo, que, aliás, é até uma redundância, porque Kardec utilizou a palavra médium só para médios ostensivos. E ele, então, a gente pode colaborar e deve participar da reunião mediúnica como os chamados médiums de apoio, porque qual é a principal finalidade da reunião mediúnica? Instrução, aprendizado. E todos somos necessitados disso, não é? E além da doação de fluidos, que é muito importante para o trabalho do mundo espiritual. Então, lembrar disso. Divulgação de mensagens duvidosas. Aí o nosso Nonato nos brindou com a palestra sobre fake news no espiritismo. Não preciso nem falar mais nada, não é, pessoal? Cuidado, muita cautela. Às vezes eu vejo companheiros espíritas postando nas suas redes sociais, no WhatsApp, mensagem que a gente verifica o conteúdo e vê pela própria linguagem, não são mensagens espíritas, são mensagens espiritualistas. Teve um, inclusive, no começo da pandemia que dizia que ele ia acabar em maio, acho que de 2021, alguma coisa assim, não é? E eu achei, meu Deus, aquele cuidado com espíritos que asseveram datas específicas. E isso quase sempre, nem sempre, mas quase sempre, diz o livro dos métodos, é o indício de mistificação. Os espíritos superiores não precisam datas exatas, como foi aquela interpretação equivocada do calendário maia que só apenas terminava naquela data de 21 de dezembro de 2012, que provocou uma grande comoção. Teve até um astro biólogo da NASA, o doutor David Morrison. Ele teve que vir a público tranquilizar a população, dizer que não era verdade que o mundo ia acabar em 2012. Havia pessoas que diziam que iam matar seus filhos e iam se suicidar. Com receio do que viria em 2012. E ele foi identificar quais eram as fontes daqueles boatos. Havia três principais e uma delas, qual que era? Uma médium, entre aspas. Não espírita, claro, norte-americana, que dizia que extraterrestres haviam lhe dito que o mundo iria se acabar naquela data mesmo. No dia seguinte, ao dia 21 de dezembro de 2012, os repórteres foram lá, mas a senhora não tinha dito que ia ser? Eles, não, os extraterrestres disseram que foi apenas um teste, mas que em maio acontecerá novamente. Quantas e quantas vezes o... Porque não é final do mundo, pessoal. O que está escrito lá é final dos tempos. Em grego está éons. Éons é tempos, ciclos, era. É o final da era de expiação e provas que se aproxima para a era da regeneração. Então, há fraudes que já citamos nos dados da internet e das redes sociais que acaba desmoralizando a doutrina espírita, levando as pessoas à incredulidade, à diminuição da fé e da esperança, arrasando quantos corações. Não podemos deixar isso acontecer. Diz o livro dos médios, trazendo uma citação que nós devemos denunciar os falsos médios. Temos o dever disso. Por amor à doutrina. Então, inúmeros companheiros redigiram uma baixa assinada e, inclusive, foi encaminhado ao processo criminal de um desses médios de redes sociais. Necessidades urgentes? Evangelizar-se. A reforma íntima que a nossa irmã ontem, aliás, hoje de manhã falou e eu me esqueci o nome dela. Com tanta doçura falando sobre a reforma íntima, sobre a caridade e mediunidade. São tantos palestrantes queridos aqui que a gente acaba se equivocando. Como é que ela chama? Natália. A Natália, que é a trabalhadora da Casa de João. O estudo em prática em grupo, para evitar o isolamento. O autoconhecimento, também, que ela citou, que está nas questões 919 e 919A. Tem que ler a seguinte também, pessoal. Devia ser uma numeração diferente, pessoal, não esquecer de ler. quando o Santo Agostinho nos traz uma orientação detalhada sobre o processo de autoconhecimento. Como fazer, não é? Frequentar uma casa espírita bem orientada, comprometimento com o trabalho. Se a gente não tem compromisso, os espíritos não podem assumir compromisso conosco, concordam? Os bons espíritos? não, ele sei que entrou, mas daqui a alguns dias vai sair. Vamos agradecer o tesouro que é a oportunidade de servir. Porque fazer autoconhecimento, a gente pode fazer alguma coisa, conhecer um pouquinho de nós mesmos, mas nós não viremos fazer um autoconhecimento pleno de todos os nossos equívocos e nossas dificuldades. E, muitas vezes, mesmo que consigamos, não teríamos como resolvê-los de uma única encarnação. mas fazer o bem, trabalhar no bem, muito, como Chico Xavier fez, todos nós podemos. Trabalhar muito, sim. E isso, nós conquistamos créditos no mundo espiritual. Passaremos a ter merecimento. Está lá, inclusive, no livro Nosso Lar, com a informação sobre o bônus hora, que está em perfeita sintonia com a cada um segundo suas obras que o Cristo de Deus nos ensinou. As obras são muito importantes, não é? E isso a gente pode fazer. Anjo, a gente não chega ainda, não. O equilíbrio, então, disciplina no pensar, mas também no falar, como temos sido maledizentes, não é? E quando utilizamos as redes sociais, estamos falando, às vezes, numa praça pública imensa, e não sabemos onde aquela mensagem irá chegar. já pensaram, já pararam para pensar que, às vezes, aquela pessoa que nós estamos criticando, aquela mensagem pode chegar ao seu filhinho pequeno, à sua mãezinha, à sua filha. como é que um filho se sente vendo o pai ser atacado assim? Diz-nos o livro Conduta Espírita, falando sobre os embates políticos. André Luiz, pela psicografia de Valdo Vieira, editora Feb, vai nos dizer que jamais deveremos condenar os nossos irmãos que se encontram invertidos de autoridade política, mas sim orar por eles. para que a prece se oponha ao látego da crítica. Tem muita gente já para criticar. Vamos lembrar de orar por eles, por todos os nossos irmãos, sim, claro. Nós criticamos o ato, sim, mas nunca a pessoa, nunca o pecador, porque poderíamos ser nós, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. E a fragilidade dos médios, bom médium pessoal, é aquele que é o menos enganado, diz o próprio livro dos médios. Lá no capítulo 20, na pergunta de número 9, qual o médio que se poderia qualificar de perfeito? Allan Kardec pergunta às entidades venerandas, perfeito, ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estarias nela. Dizem, portanto, bom médium, e já é muito, porque eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor, o melhor médium, é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Nazareno, mas, sim, lembram de Pedro? Mal inspirado, ele tenta impedir Jesus, quando ele fala que é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, onde padece, seja crucificado, Pedro diz, não, senhor, não vamos deixar, não. Ele se afasta de mim, Satanás. O pessoal, Satan, no hebraico, ele significa opositor, adversário, advogado, de acusação, alguém que se contrapõe a uma ideia, não significa uma entidade criada por Deus para se opor à sua bondade, à sua justiça. Não, tá? Satan, significa, claro que depois, em grego, a palavra daimon foi corrompido, que a piscina significava espírito, Sócrates falava com seu daimon, e aí acabou, ah, demônio, Satanás, precisamos ter consciência disso. E até o Chico, pessoal, Chico Amor Xavier, também reconheceu ter sido enganado, está no livro, Chico Xavier, um homem e o médium, de um francês, Micael Ponsardin, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, da editora do Conselho Espírito Internacional, uma coletânea das principais lindos casos de Chico, da sua biografia, maravilhosa. Tinha que ser um francês para fazer, tinha que fazer um francês, e ele cita as obras, é muito interessante, as obras onde ele buscou a informação. Então, o excesso de temor do animismo, a gente lembrar que, mesmo da faculdade mecânica, quando o Espírito pega o braço do médium e escreve, inclusive, fazendo assinatura muito semelhante a que o falecido tinha em vida, dava até para comprovar com a documentação, existem estudos sobre esse assunto, ou inconsciente, o médium interfere, diz o livro dos médiums. Olha que coisa interessante. O médium nem lembra do que aconteceu, isso está ficando cada vez menos comum. A faculdade mecânica, o Espírito pega o braço, o médium ainda assim interfere. Então, a gente sempre vai interferir, sempre vai ter uma parte da gente na comunicação. Então, compete a nós nos melhorar, nos capacitarmos, estudarmos, para sermos um instrumento, bom instrumento, uma viola afinada, como disse o Tarcísio. Então, a viola tem que estar bem afinada. Já vimos aqui, e o risco é a gente deixar de trabalhar e de se autoaperfeiçoar. Podemos, sim, devemos, sem ficar com tanto medo de ser conteúdos nossos próprios, como é a definição mais comum do animismo. A influência do meio, então, a influência dos encarnados no local, nas reuniões mediúnicas, os nomes agitando, as públicas são mais complicadas, nada impede que aconteçam, mas, não sei se vocês sabem, mas a minha tia foi participar de uma casa espírita aqui em Fortaleza, há muitas décadas atrás. E ela disse que chegou atrasada, disse que estava naquela penumbra, naquela escuridão. Tinha uma mesa e estava tendo a reunião mediúnica pública de desobsessão. E aí, disse que um espírito se comunicou, bateu na mão, na mesa, disse que foi aquele corre-corre, ela saiu correndo, nunca mais que voltava para o centro espírita. Ainda bem que eu não peguei essa época, eu cheguei na época já tudo organizadinho, já fui logo atendido, na época se chamava TE, o tratamento espiritual, hoje se chama atendimento espiritual, mas é tratamento, não é tratamento, não garante cura, mas é tratamento. E aí, fui lá, tão bem acolhido, com atendimento fraterno, pelo atendimento espiritual, depois fui para os estudos, para o estudo sistematizado, a doutrina espírita, as obras básicas, etc. Que maravilha que é hoje a gente reservando as reuniões mediúnicas para serem privativas. Se eu estiver falando muito rápido, puxa a minha orelha, essas meninas são maravilhosas, não é? É uma arte, interpretação, não é só tradução, é interpretação. São artistas também, meia o Tassismo. E os médiums têm opiniões pessoais, têm crenças, nós trazemos atavismos de outras encarnações, de outras igrejas que já frequentamos, os condicionamentos herdados de outras casas espíritas. Às vezes, a gente vai participar de uma casa espírita que, na hora do passe, uma médium, a mais antiga, ela estava com os pés inchados. E aí, ela tirou os chinelos naquele dia porque estava com os pés muito inchados. E aí, foi aplicar os passes. No outro dia de tomar passe, todo mundo estava descalço. Olha, a gente vê, não questiona. E aí, daqui a pouco, cuidado com essas questões. A importância do conhecimento, do estudo de Allan Kardec. Influência da sociedade, hoje a gente está com esse relativismo excessivo, tem sido muito criticado, aquele historiador, Leandro Karnal. Pena que ele é materialista ainda, mas ele fala muito disso e de autores que questionam esse ponto. E a obsessão dos médiums, que é muito comum. Então, é natural a gente estar, que é médium, estar obsedado e ver o pessoal. Faz parte, é efeito adverso, entre aspas, desse medicamento maravilhoso, que é a mediunidade para nos resgatar, o próprio grupo e qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual. Vocês já sabem, vamos aprender hoje qual que é o melhor tratamento. Já lembram disso? Está lá no livro dos médiums, no capítulo 23. É um capítulo só sobre a obsessão dos médiums. O que é que diz Allan Kardec? O item 252. Ressalta que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais, ou seja, os nossos defeitos, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, preguiça, etc., dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, dos espíritos maus que nos querem prejudicar. E que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos através de quê? Da prática do bem. Então, quando a gente vai trabalhar lá na casa de João, agora se aproxima o Natal, a campanha de brinquedos para as crianças, precisando de trabalhadores, para tantas atividades que a casa exerce, cada dia crescendo mais, aí a gente é secundado, é acompanhado pelos espíritos nobres, que se compadecem das nossas misérias e vêm nos atender, nos auxiliar. Então, lembremos que o melhor tratamento, diz Allan Kardec, é o trabalho no bem, que atrai os bons espíritos. Chico Xavier dizia também a importância do trabalho e o estudo das obras publicadas por Allan Kardec, que não são propriamente deles. No capítulo 21 do Evangelho segundo Espírito, fala sobre haverá falsos cristos e falsos profetas, falsos médiuns, inclusive da erraticidade, os espíritos que nos enganam, a epístola de São João também já foi lida aqui, muito importante para a gente não acreditar em qualquer espírito, e além dessas fake news, teve um caso que o Nonato não citou, do Jim Jones, que foi fundador de uma seita chamada Templo dos Povos, que provocou suicídio em massa, meus amigos, e o assassinato das crianças de novecentas e, cadê aqui? novecentos e dezoito pessoas. Olha que coisa triste, não é? A dos profecias mais, eu já citei, então, o perigo dos espíritos pseudo-sábios é o que? Da desmoralização e as pessoas deixarem de acreditar na possibilidade do intercâmbio espiritual. Quais são os parâmetros que Allan Kardec utilizou? O primeiro, ele vai dizer que para uma nova revelação, era o controle da universalidade do ensino dos espíritos, uma nova revelação, não é uma comunicação de bom ânimo, não, isso aí não precisa, tá pessoal, mas para uma nova revelação, como foi a doutrina espírita, ela deve ser ministrada por diferentes espíritos através de médiums estranhos entre si, que não se conhecem, e sem estarem sob a mesma influência. Isso dá mais autenticidade, mais legitimidade àquela comunicação. Hoje é difícil a gente fazer isso, não é? E claro, sempre submeter a razão, a lógica, o bom senso, mas hoje, com a codificação espírita, nós podemos analisar qualquer comunicação e saber da sua qualidade, do seu valor ou não, não é verdade? Graças ao trabalho do codificador. Então, falamos também aqui da fascinação e o espírito eraço sempre nos recomenda no livro dos médiums, no item 230, que é melhor repelir dez verdades, é dez, pessoal, não é cem, não é noventa e nove, é nove não, é dez do que admitir uma única falsidade, uma única teoria errada. Os espíritos sistemáticos e a riqueza, será que os espíritos podem nos ajudar que se obtenham riquezas ou que lhes pedem que assim aconteça? O que vocês acham? Os espíritos podem ajudar na riqueza? Pessoal, segundo o item 533, pode, viu? Como é o número da pergunta, agora eu vou ler esse tal de livro dos espíritos, não é? Algumas vezes, ou seja, sim, algumas vezes, como prova, como prova, quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado, que na criança, muitas vezes, pede coisas que a gente sabe que não fará bem para elas. E aí Kardec continua, são bons ou maus os espíritos que o concebem esses favores? Uns e outros, ou seja, bons e maus, depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concebem, ou seja, a maioria das vezes, vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Olha, então, cuidado com a riqueza, que normalmente é uma prova mais perigosa do que a pobreza, nos diz, porque ela é o supremo estimulante do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. Então, existe o caráter progressivo, sim, da revelação. O próprio Paulo, em relação a César Salonicense, nos diz, não desprezeis as profecias, examinai tudo, repende o que for bom. E pesquisar, sim, mas sem incorporar imediatamente a doutrina e sem fazer as devidas ressalvas. Então, ter esse cuidado que nós devemos ter. Quais são os maiores amigos da doutrina espírita para a gente ir concluindo? Ah, nós acho que é um bispo tal, um pastor ali brabo que tem lá, não é? Quem são os maiores amigos da doutrina? Já sabem? É importante saber. Diz-nos, Evandro Noleto, na palestra do lançamento do Livro dos Espíritos, feita inclusive na Suíça, um trabalho belíssimo, uma palestra maravilhosa, ele vai dizer que os maiores, Kardec, citando Kardec, que os maiores inimigos do espiritismo não são seus diretores, aqueles que o atacam, porque esses já se apresentam como são. Os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do próprio movimento. São os companheiros inábeis e distraídos, exaltados, a gente, quando a gente chega na Casa Espírita, a gente não é meio espírita, a gente mais é espritado, não é? A gente fica tão empolgado. Então, assim, vamos estudar, vamos verificar com os mais experientes. Então, a importância desse conselho também. Então, a proteção permanente em grupo, como nos recomenda Allan Kardec em obras próximas, Bezerra de Menezes, instituiu, na sua época, encarnado, o estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos na Federação Espírita Brasileira. O espírito Ângelo Agarô, pela médium Cecília Rocha, defendendo a implantação do estudo sistematizado da doutrina espírita. Aí nós temos hoje o estudo aprofundado, o estudo das obras básicas, da mediunidade, do Evangelho, segundo o Espiritismo. Temos o NEP, o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Então temos muitas opções de estudo e devemos estar sempre estudando, de preferência, em grupo, casas espíritas. Oremos, então, sempre pelos médios, dirigentes, trabalhadores e os expostores, não esqueçam de nós. Precisamos muito, viu? Isso para concluir as advertências, esperanças e recompensas do Senhor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, nós temos a mensagem de Erasto, que dizem que é o espírito mais espírita da codificação Erasto. Perguntaram, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, na época de Kardec, muitos já deviam se transviar, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta, reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos a quem leva em consolo. Reconhecê-los eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará vitória. Mas ele destruirá, ai, desculpe, perdão, pensei que estava passando os slides. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. E lá, em Marcos 10, 29 e 30, também tem uma citação em Mateus, olha que aí Jesus responde a Simão Pedro, que pergunta, Senhor, nós renunciamos a tudo para te seguir? Ele vai dizer, em verdade, vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho. Que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no porvir a vida eterna. Ou seja, a gente receberá em cêntuplo o melhor investimento a trabalhar com Jesus e para Jesus. E o Espírito da Verdade confirma, não é? Também que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. ditosos, felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel, sem outro motivo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo, olha lá, confirmando o que Jesus disse, do que tiverem esperado. Ditosos que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor ao chegar encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Porque nós sabemos, né, meus amigos, a obra é do Senhor. E parafraseando, Jesus, porque tive fome de conhecimento e me saciaste com o pão da vida. Tive sede de luz e me ofereceste água pura que descedenta a sede para todos sempre, a água viva do Evangelho. Eu era estrangeiro, era migrante e vava perdido nas teorias falsas do materialismo e me acolhestes, me recebestes. Estava nu, descoberto, aflito, ansioso e me cobristes com o manto, com a veste nupcial que precisamos todos nos cobrir um dia. Estive enfermo, doente, vítima dos grilhões, da obsessão e me fostes ver. Estive preso nas cadeias do ódio, da vingança, do ciúme e fostes me visitar. Se houver tempo, um poema dá tempo? Tá? Então vamos lá. Ah, vamos só concluir aqui então. Não está escrito Vós sois Deus, está lá em João 10,34. Porque Jesus cita o Salmo 82. Vós sois Deus e filhos do Altíssimo todos vós. Vou em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Olha a importância das obras. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeço vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Mediunidade é luz. Enquanto não requer estarem autoria, fazer que não eu dasse isso. O Espírito não se identificou, eu não sou médium, não ostensivo, foi apenas uma inspiração. Mediunidade é luz nas trevas da ignorância, conduzindo-nos a Deus Pai pelas estradas da esperança. Jesus Cristo, nosso mestre, modelo da humanidade, elevou-a aos altos céus, ensinando-o à cristandade. O pobrezinho de Assis amava tanto ao nosso Senhor que lhe pede um dia a graça de compartilhar sua dor, elevando-se no amor, na paz e na humildade, escutava a voz do mestre convidando a caridade. Ouvindo os santos da terra, uma simples menina, Joana, salva a França da guerra com uma força sobre-humana, surpreendendo reis e heróis, na fogueira ensina os seus, brilhando o qual mil sóis, minhas vozes vêm de Deus. Allan Kardec, o codificador, missionário de Jesus, apresenta o consolador e a terra envolve luz, rasga os véus do invisível, trazendo-nos a verdade, os espíritos do Senhor retornam pela santa mediunidade. Eurípedes, ouve o mais belo, sermão do monte explicado pela mediunidade fulgurante de um camponês iletrado. Na sexta-feira da paixão, o servo fiel de outrora, conclamando compaixão, trazia as luz da aurora. Vicente de Paulo aparece e saúda o missionário. Maria de Nazaré esclarece a tarefa do educandário. Ivone do Amaral Pereira, entregando-se a Jesus, a heroína se converte em bênçãos de amor e luz, para exemplificar o testemunho da fé e da humildade, espalhe os dons do eterno em luzes de claridade. Um outro menino, Francisco, o Xavier, nas lutas da orfandade, fez de sua vida um exemplo de bondade para as mãezinhas sofridas. Em textos psicografados, devolvia a esperança de seus filhinhos amados, instrumento dócil e fiel nas mãos de seus instrutores, traz-nos em centenas de livros as lições de seus mentores. Por isto, meu irmão, se traz a mediunidade, torna-te um celeiro de luz, abraçando a oportunidade. Nada temas, pois o mestre há dois mil anos nos convida, vem tu e segue-me hoje, eu sou o caminho, a verdade, a vida, abraça a tua cruz, esparge o amor infinito, serve sempre com Jesus e Deus estará contigo. Muito obrigado, meus amigos, que Deus abençoe, parabéns a vocês e a todos os voluntários que fizeram o nosso querido CEAR. Devolvo a palavra ao nosso cerimonialista. e a todos os